Olá, deuses e deuses! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Porta de Lux, seu canal de autoconhecimento. Já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para que todo o conteúdo que sai aqui no canal você seja imediatamente notificado. Só que assim a gente te ajude nesse processo de autoconhecimento. Bom, já vamos iniciar logo a sua leitura e quero lembrar do Portal 1111. E olha quantas informações eu ando recebendo de pessoas. Ah, agora faz todo sentido. Nossa, eu estou entendendo então por conta da sincronidade, sobre vários fatores. Aqui no canal nós fazemos uma leitura do tarot. É uma leitura terapêutica. Qual o seu caminho, qual o seu destino, o que você vai escolher para você, a sua forma de expressar a sua espiritualidade, seja dentro de alguma religião ou de alguma filosofia, é o seu rolê. A gente quer só ajudar aqui você a tomar as decisões corretas. Combinado? Bom, então vai lá no portal, vai ser a segunda influência dele no dia 29, em lua cheia. Vai lá no canal não, você já está aqui, né? Está entendendo? Aqui na descrição do vídeo vai ter o e-book completo para que você baixe, é gratuito. Baixa, dá uma lidinha, entenda o que são os números, a referência dele no tarot, o que a gente pode agregar para que você encontre aí o seu rolê. O meu rolê eu já descobri, eu já sei qual caminho eu devo seguir. Mas eu quero que você também encontre o seu caminho e o seu destino. Para que assim você viva mais em harmonia, em abundância, prosperidade, em equilíbrio. E esse é o importante. Então vamos iniciar essa leitura, vamos que vamos que vamos que vamos, que eu estou muito ansiosa. E depois das coisas que aconteceram aqui, muita coisa mudou aqui também. Então vamos lá. Então vamos iniciar essa leitura, meus deuses, do número 22. Vamos iniciar a primeira leitura de vocês com uma reflexão. A primeira leitura. Vamos iniciar a leitura de vocês com o oráculo cigano, que é uma reflexão. Seu Tranca estava me falando umas bobeiras agora, há pouco. Eu não aguento esse homem, gente. Ele é muito doido. Eu acabei de fazer a leitura do 11, né? E aí ele estava me contando algumas coisas. Eu acho maravilhoso isso. E eu perco o foco, né? Porque eu tenho déficit de atenção maravilhoso. Mas vamos iniciar essa leitura com o oráculo cigano, com uma reflexão do oráculo cigano. Depois vamos abrir uma linha do tempo de vocês com o tarot e trazer as informações necessárias aí. Combinado? Vamos iniciar, meus deuses, do número 22. Meus mestres construtores. E vêm duas cartas e eu vou aceitar as duas cartas. O punhal e o sol. Olha que delícia. É importante refletir para estabelecer o equilíbrio, pois as ações impulsivas causam frustrações. A calma, a análise e a paciência são importantes para o sucesso de qualquer situação. Olha lá. E está falando sobre sucesso, né? E aí vem o sol. Aí o sol fala assim, O sucesso, a prosperidade e a alegria dependem só de você. Não existe o impossível para quem confia em si. Age com responsabilidade, prudência, equilíbrio, perseverança e otimismo. Em toda realização devem estar presentes valores éticos e morais. Faça a sua parte e navegue rumo à felicidade. Eu não tenho que falar nada depois dessa reflexão. Não tenho que fazer nada. A daga é aquela que corta em dois lados, né? Não é? Ou não? Ela só corta de um lado. Ela só corta de um lado. Eu estava confundindo. Mas, aqui, está falando sobre equilíbrio, cara. Porque não está faltando nada. Pelo que eu estou entendendo na energia de vocês, não está faltando nada. Para que esse sucesso, né? Ou para que essa situação venha a ter sucesso. Só está dependendo de vocês. Só. Vamos ver o que o Tarou fala na linha do tempo de vocês? Vamos para o passado passado. Uma carta, por gentileza. Três de copas. Celebrações, né? Então, no passado passado já teve um momento... Coisas para se comemorar, celebrar, festejar, né? Então, foram conquistas aqui no passado passado. Isso é maravilhoso, né? Vamos para o passado presente? O mago, excelente! Vocês, percebendo que vocês têm todas as ferramentas necessárias para você fazer o que você tem que fazer. Você já entendeu o processo. Você já entendeu quais são as atitudes que você precisa tomar. Você já entendeu o caminho que você tem que percorrer. Você já entendeu que você tem isso de ferramenta. Então, você vai utilizar isso. Ah, eu preciso de um lápis. Ah, mas o meu lápis precisaria ser o... 8,50, né? Mas eu tenho 3,3. Vai ter que ser esse daqui mesmo, né? Vai ter que ser esse. Eu não sei porque o 3,3 veio aqui, mas... Vamos lá. Então, vai ter que ser esse lápis aqui. Com esse lápis eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Tá me entendendo? É esse pensamento que eu tenho. Ah, eu preciso de um trabalho novo. Mas eu ainda não consegui. Então, eu vou... Eu tenho esse daqui que eu vou cuidar dele, né? Porque é dele que vem a minha prosperidade. Então, é daqui que vai vir. Eu vou ter ideias inovadoras em cima disso. Porque o 1, o Mago, ele também fala de inovação no caminho e tudo mais. Então, vocês ali colocando... Vendo o que tem, a realidade que vive e conseguindo extrair o melhor daquilo. Presente, presente, vem o 4 de ouros. Sendo trabalhados alguns, tendo aí desafios para trabalhar o desapego, né? Principalmente, crianças limitantes sobre o dinheiro também. Eu vejo muito forte essa energia aqui no campo de vocês. Então, vocês têm... O universo te dando situações, né? Os deuses, os mentores, né? Você mesmo, né? Sua ancestralidade. A vida. Te trazendo desafios para que você trabalhe o desapego. Para que você trabalhe qualquer limitação que você tenha. De medo, insegurança de que algo vai sair do controle. Então, tá muito meticuloso. Então, ai, eu não posso fazer esse movimento. Ai, eu não posso fazer isso. Ai, eu não posso... Sabe como pensamento muito assim? São necessários para algum início de projeto? Principalmente se for um projeto de trabalho? Sim, necessário ter uma... Com ter gastos, né? Para ter segurança. Mas aqui eu vejo mais trabalhos também. Relacionado a pessoas, lugares. Então, muita coisa sendo trabalhada aí. Para vocês trabalharem. Questão de relacionamento. Relacionar-se também está sendo trabalhado. Vamos para a parte que mais importa. Vamos para o nosso presente futuro. E nosso futuro futuro. Não esquece de deixar o seu like. O seu comentário. Sua interação é extremamente importante para nós. Para que a gente saiba o que a gente está fazendo aqui. Então, comenta com a gente. Comenta aqui. Compartilha o seu rolê com a gente. Compartilha. A gente quer saber. Vamos para o presente futuro. Eu fiz uma carta virada. Vocês acreditam? Presente futuro. Uma carta, por gentileza. Sete de espadas. Sete de espadas no presente e futuro. Traz situação... Mentindo para si mesmo. É o que eu vejo. Aqui tem algumas coisas. Lógico, né? A situação do jeito que está no presente. Presente puxa mesmo, né? A energia de um set de espadas. Por quê? Tem coisas aí que vocês têm que trabalhar. E não adianta você se fugir disso. Não adianta você esconder e mentir para si mesmo que não é assim. Que existem certas dependências que não fazem parte de você. Que foram trazidas por conta da sua criação. Que foram trazidas por conta da sociedade que você foi inserida. Que foi trazidas para você por conta de várias situações que não fazem parte de você. Então não adianta. Mas tem que trabalhar. Para você se libertar, você precisa trabalhar. Por isso que aqui está pedindo para você refletir, para você estabelecer o seu equilíbrio. Aqui tem decisões impulsivas, não no campo de vocês. Por quê? Vocês têm essa energia de serem mestres e construtores. Eu já falei em algumas leituras para vocês que quando uma coisa não sai, do jeito que vocês queriam que acontecessem. Do mesmo jeito que vocês constroem, vocês destroem. Entendeu? Tem o lado negativo de tudo. Tudo nós somos feitos de dois lados. Positivo e negativo. Masculino e feminino. Luz e trevas. Nós somos formados de tudo isso. Nós somos formados. Why? Difícil de entender, né? Vamos para o futuro futuro? Viraram três cartas aqui. Gente, os amantes, o carro e o set de copas. No futuro futuro, essa tiragem... Está vendo? Você está entendendo por que não adianta mentir para si mesmo? Por quê? Tem essas coisas, esses apegos, eles têm que ser trabalhados por conta de movimentos que você tem que fazer no seu futuro. Principalmente relacionado a você com parcerias, sociedades, lugares, pessoas. Vocês têm que estar o tempo todo inseridos nesse tipo de lugares. Que ali vai te abrir oportunidades. Que ali você vai conseguir, de fato, começar a construir e deixar... Uma construção da armação do ferro ali, na base, na estrutura. E finalizar ela. Por quê? As pessoas, os deuses, os lugares que você precisa chegar, ele precisa de um movimento. E esse movimento só depende de você. E se você já viu o caminho, como o campo está mostrando aqui, Faça o movimento, não fique ali se apegando a coisas, a lugares, a limitações. Não fique preso. E não minta para si mesmo. Não minta. Faça o que você tem que fazer, pois tudo depende do seu sucesso. Combinado? Meus deuses, nos vemos na próxima leitura. Um beijão. Um beijão. A CIDADE NO BRASIL